Amanhã é dia de clássico no futebol alagoano e já está definido o esquema de segurança para a partida desta quarta-feira entre CRB e CSA. Sobre esse assunto a gente volta a falar com o repórter Leandro Santiago, que tem mais detalhes desse esquema de segurança, né Leandro? Mais uma vez, boa noite para você. Pois é, Bia, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Sendo CRB e CSA, jogo amanhã, nove e meia, pela Série B do Campeonato Brasileiro, clima de festa, clássico das multidões, mas sempre tem um ou outro torcedor, entre aspas, que vai com outras intenções, não vai lá para torcer, vai para fazer outro tipo de coisa. Felizmente, são minorias. No último clássico, por exemplo, tudo em paz, tudo certo, e é assim que a gente quer que continue. Para a gente falar sobre o esquema de policiamento, eu estou aqui com o comandante do CPC, Coronel Vale, para falar um pouquinho com a gente, que esteve reunido, inclusive, com a Federação Alagoana, com o pessoal das organizadas, pessoal também de seguranças privadas. Coronel, muito boa noite. Como é que vai ser esse esquema de segurança? Quantos policiais estarão? Explica para a gente. É muito boa noite. Olha, teremos 250 policiais envolvidos, sob o comando do Capitão Diego, sob o comandante do regimento. Como você falou, nós tivemos uma reunião bacana aqui com dirigentes, torcedores, Federação, Secretaria de Esportes. Isso é importante porque a gente diminui, né? E vamos tratando os problemas e a gente consegue chegar a um ponto comum. Até porque a orientação do secretário, nosso comandante Paulo Amorim, é oferecermos, ofertarmos uma melhor segurança ao torcedor. É isso que nós queremos. Por isso que nós conversamos aqui. Recebemos os ofícios das organizadas, definimos o que pode e o que não pode entrar no estádio. Eu acredito que até pelo horário do jogo, nós não teremos aquela caminhada de locamento das torcidas. O encontro vai ser direto do Rei Pelé. E a Polícia Militar vai tentar dar uma maior celeridade no acesso ao torcedor. O torcedor tem uma maior celeridade nesse acesso às grandes arquibancárias, cadeiras especiais. Lembrando, mando do CRB, como é que fica a questão do acesso, então, para as duas torcidas? O CRB vai entrar para a grana arquibancária, que eles querem, né? Para fazer a festa. E o CSA, o torcedor entra lá por trás, da antiga veleira, naquela rampa que tem. Existe um tapunamento. É importante orientar os motoristas para não procurarem o fundo do Rei Pelé. Virem por fora para estacionar os veículos, porque ali vai estar isolado para o acesso do torcedor do CSA. E esses policiais vão estar a pé, vão estar de carro? Como é que vai ser esse policiamento? Nós teremos o motorizado, que é feito pela Rotam, as motos também do baterão de trânsito, que isola a parte frontal do Rei Pelé. Teremos a cavalaria presente, o BOP, fazendo a proteção interna da arbitragem, de qualquer acesso que tem. Contamos com a presença dos pinças, do pessoal, os stewards, que são contratados pelo CRB, especificamente com o mando do campo e do CRB. Pedimos que os stewards fossem identificados com o colete, para que o torcedor não confunda o Stuart com o policial, que já lhe serve isso. E o policial também vai ser colocado nas grandes bancadas, para que possa dar toda a segurança ao torcedor. Acabando o jogo, como é que fica a questão da saída desses torcedores? Independente do resultado do jogo, de vitória, de A ou de B, ou de empate, quem sai primeiro é a torcida do mandante. Então, o torcedor do CRB vai sair primeiro em qualquer situação, vitória, empate ou derrota. O pessoal do CSA vai ter que esperar mais ou menos o quanto tempo? Geralmente, aguarda 30 minutos para que haja evacuação. Como vai ser muito tarde, por volta de meia-noite, acredito que a situação é rápida e a gente tende de liberar o torcedor do CSA o mais rápido possível. Como a gente falou no começo da entrevista, teve a reunião com várias partes envolvidas, entre elas, as organizadas. Como é que foi o feedback que os líderes das organizadas deram à polícia? Eu, particularmente, por conhecê-los, já estou nesse negócio de futebol, de esporte há muito tempo. Conversamos aqui francamente, para não termos nenhum problema, o comandante do policialmente se reportar a cada um deles, até porque eles têm que ter responsabilidade com aquelas pessoas. Falei para eles aqui que nossa inteligência estará lá presente, e vamos colocar os homens envelados dentro das torcidas, no entorno, temos as câmeras de monitoramento e cada um vai ser responsabilizado pelos seus atos. Como eu tenho dito, o problema é nosso. Tem um problema ou outro dentro do campo, pontual, alguns usos de entorpecentes, mas o nosso problema mais é na saída e na chegada. O pessoal usa muitos corredores de ônibus, terminais de ônibus, naqueles confrontos inadmissíveis, né, de pseudo-torcedores, que aí não são torcedores, são vagabundos aí que ficam aí incomodando aí. Mas o torcedor mesmo é um torcedor ordeiro que vai para a campo torcer. Tá certo. Obrigado pelas informações. O Coronel Vale falou com a gente sobre o policiamento amanhã. Lembrando, o jogo amanhã, 9h30, no Rei Pelé. É mando do CRB, portanto, torcedor do CRB a maioria. Todo mundo torcendo em paz, que vença o melhor, ou então tem empate. O jogo aí que promete várias emoções. Agora que as emoções fiquem dentro de campo, de torcedor contra torcedor, aí não, né, Bia? Volto com você. Ah, com certeza, Leandro. Mas para isso é muito importante mesmo que a polícia, que a segurança pública, monte um esquema, divulgue esse esquema para todo mundo. Se tem alguém mal intencionado, já ficar sabendo que vai ter polícia na rua, viu? São 251 policiais militares que vão estar aí distribuídos, né, em várias frentes, cavalaria, dubop, moto, espalhados ali nos arredores do trapixão para trazer segurança para todo mundo, para quem gosta de futebol e para quem nem gosta, mas quer andar na rua com tranquilidade, sem ver cena de vandalismo, né? Obrigada, viu, Leandro? Agradeço também aí ao pessoal da Polícia Militar, que vai fazer aí amanhã um excelente trabalho. Até já, Leandro.